E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, iniciando agora né velho, meio de março, nem um vídeo até agora Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, mano, já no dia 9, então 8 dias aí praticamente sem vídeos aqui no canal Porque realmente, enfim, tava esperando em postar esse vídeo aqui pra vocês na verdade, tá ligado? Que é a versão de graça pra vocês né rapaziada, já estou enfim postando lá no meu Instagram, prévias inclusive Cara me segue lá no Instagram que tá aparecendo aí pra vocês agora aqui do lado da minha webcam né, o arroba tudo certinho Tem um link aqui embaixo na descrição também tá rapaziada, pra vocês ir direto lá e seguir tá, enfim Enfim, e avisando vocês que ia postar o pet de graça e etc, vocês me cobrando né, eu cadê o pet pá Então, o Felipe né, o criador do FL Pet, né, eu tá, mano, é a junção né rapaziada Porque o pet oficial de graça que vai entrar no canal sempre vai ser o FL Pet rapaziada O pet de graça que sempre foi lá no passado pra quem tá ligado, agora está retornando a ser de graça É claro que vai ter uma versão diferente do VIP, mas ele me ajudou nessa versão, eu vou trabalhar nessa versão agora Ok rapaziada, acho que já a partir do mês que vem rapaziada, tudo vai ser algo muito bom pra esse pet Eu vou, é claro, desembolsar do meu bolso também, eu vou comprar placares Então, algo que vai ser iniciado através desse pet aqui, através desse projeto aqui Ok rapaziada, é, já no próximo vídeo eu vou disponibilizar pra vocês o pet completo, né Deixa eu iniciar aqui, né, junto com vocês Esse aqui não é um, esse vídeo não é uma review, eu vou lançar ainda, ok Então, já no próximo vídeo eu vou tá lançando pra vocês aí, é, o link pra vocês tá baixando tanto o pet completo, certo E também a atualização separada, o que rapaziada, também vou estar lançando aquele vídeo aula pra vocês colocar, né Tem muita gente nova aqui no canal, é, inclusive Então esse vídeo é um pique, um prólogo, né, é, dar review e etc Falar com os inscritos novos E outra coisa rapaziada, nos ajudem a colocar esse pet novamente no mapa Como assim, esse pet ele vai ter um custo, né Ah Nero, tipo, como assim, um custo Nero, ele não vai ser de graça Vocês podem ajudar rapaziada, exatamente isso Eu vou deixar, é, o meu pix rapaziada aqui embaixo na descrição, ok Mano, você pode enviar qualquer comitinha, tá ligado rapaziada Qualquer comitinha mesmo, porque tudo vai ser redirecionado a esse pet Né, é, a colocar menu novo Né, enfim, essa, essa atualização aqui Realmente tem elencos novos, né, fáceis, né Tá bom, tá pronto pra vocês jogarem, tá rapaziada Mas, ele vai ser um custo, tá vendo FL Pet 2024 aqui, né Pra gente, é, dar o play aqui Então, mano, esse pet precisa de uma quantia pra tá sempre atualizando E vocês podem nos ajudar também, aí, rapaziada E a ajuda de vocês vai ser muito importante, né rapaziada Vai ser muito importante, certo E vou deixar o pix aqui embaixo na descrição Ajudem, mano, vire membro aqui no canal também, tá rapaziada Então, se engajem, porque esse pet vai ser nosso Vai ser disponibilizado de graça Eu não vou cobrar a, é, 30 reais, rapaziada Ixi, agora me pegou, qual é o Esse pet aqui, ele tem 14 gigas, tá rapaziada Coloquei em dois pendrives, então já prepara um pendrive aí É, de 32 gigas, tá E é isso, já vou falar o tamanho logo do pet, tá bom Então, nos ajude, rapaziada, você também É claro que eu vou ajudar muito O Felipe tá comigo também, né É, agradecer muito a ele Porque, tipo, foi ele que pegou e me quis me ajudar, rapaziada Papo reto mesmo Acho que o único criador que veio, que, pô Atualizou, tipo, teve um tempo E lançar essa atualização pra gente Tá ligado, rapaziada Errei o pendrive Era o primeiro Era o primeiro, rapaziada Enfim O vídeo da review Esse aqui é um vídeo pra gente trocar uma ideia, na verdade, né Deixa eu iniciar aqui de novo Enfim, tá Eu ia mostrar uma face ou outra e só Então, rapaziada É esse projeto que eu quero iniciar pra vocês Tá ligado, rapaziada É isso Mas Eu preciso muito da ajuda de vocês Vocês sabem muito bem Que não tem mais pet de graça no momento Então Se a gente não se ajudar, tipo E fazer esse pet aqui acontecer Pra estar todo mês sendo atualizado Vai ser impossível de acontecer, tá ligado, rapaziada Vai ser impossível, né Você pode ver aí Gringos, tá ligado Postando um pet de graça Que, tipo, a maioria Pega de outro pet Coloca pra sua mente Pra RGH Então Tem muito BO afora Que a gente não pode, rapaziada Se envolver Ou esperar por isso, né A gente tem que fazer esse canal aqui Como sempre foi, né Prioridade pra esses pets de graça, né Rapaziada Como sempre foi Sempre tive um apoio de vocês Então vamos fazer isso aqui acontecer Porque um valor Tipo, um valor simbólico Que vocês vão mandar Pra mim, rapaziada Vai Mano, vai ser muito de ajuda Eu posso comprar um placar Eu posso atualizar uma face Total de atualizar um pack de face É R$72,00 Então é algo bem tranquilo Tudo aqui é tranquilo Um placar é R$50,00 Então é muito tranquilo Tá ligado, rapaziada Então A partir já do próximo mês Tudo vai se normalizar Vai ser algo bem bacana Você entendeu Então com a ajuda de vocês Vai ser melhor ainda, né Vai ser duas vezes melhor Do que também a minha ajuda, né Então Eu só queria lançar esse vídeo aqui pra vocês, tá Prévias Não vou Tipo assim Já postei Não vou ficar muito postando vídeo todo dia de prévia Não Já vou lançar logo vídeo Direto Eu acho Eu acho, hein Nossa, será? Agora que eu fiquei pensando Será que eu posto No próximo vídeo O link direto Ou só Eu posto vários vídeos, né Porque pode ajudar o canal também nesse mês Logo do início e tudo mais Enfim Vou pensar Agora fiquei Pensativo Agora se eu posto Logo ou não Mas É isso, rapaziada Lançar esse vídeo Você sabe muito bem Que Rapaziada Vocês sabem muito bem Não temos patch de graça No momento, né Tava com saudade sim De postar patch de graça Porque Todos os patches, né Às vezes as pessoas não tem Uma Uma condição de dar 30 reais Né, rapaziada Em uma atualização Às vezes espera um Um próximo mês Às vezes nem tem dinheiro pra Tipo Você quer atualizar o patch novamente A pessoa compra o patch Às vezes não tem dinheiro pra atualizar novamente Aí esperava uma atualização de graça Aqui no canal Enfim Entregava com fire E etc Mas acabou Então Essa aqui é a nova fase Rapaziada Essa aqui é a nova fase Certo Esse é um menu Que temos No momento É claro que vai ter outros depois Tá, rapaziada Enfim Acertei o pendrive É o primeiro Você viu que Você viu que no segundo Eu errei Rapaziada Errei Aí é foda Bom Mostrar pra vocês Que está bem atualizadinho Certo, rapaziada Cadê? Deixa eu mostrar Ah Os emblemas novos Né Temos aqui Os emblemas novos Da Liga 1 Né Da Série A Team A Liga Italiana Temos aqui Da La Liga também Aqui A La Liga Série B Né, rapaziada Temos aqui A Liga Portugal também Com emblema novo Né Também do Brasileirão Não tem a Série B Tá Mas mostrar aqui Pra vocês Que já tem Um novo uniforme Aqui, né Rapaziada Enfim Tanto o elenco Tá O elenco tá novo Tá atualizado A face também E principalmente O uniforme Né Olha aí Já tá com o Wesley Né Vai Enfim O prato O prato não O patrocinador Master Do Corinthians Que é o Vai de Bet Né, rapaziada Já tá aí Enfim Outro vídeo Pra ter aquela review Sincera Né Mostrando todos os times Brasileiros Que vocês Já estão calvos De saber E aqui no São Paulo Né No São Paulo Tem que mostrar Enfim Já tá aqui Atualizadinho E uniforme Eu vou ajudar muito Eu vou ajudar muito Também Tá, rapaziada Vou fazer Isso acontecer Porque isso aqui É uma das vontades Minhas Há muito tempo Rapaziada Há muitos anos Então Se eu não fizer Isso acontecer Eu vou ser muito besta Tá ligado Ajudar vocês Porque isso aqui É a minha vontade Né Sempre foi Eu ajudar vocês Tá ligado Aqui no canal Sempre foi O intuito É ajudar vocês Com vídeo-aula Seja o que for Né Pra fazer tudo Isso acontecer Mas é um valor Simbólico Né Que eu vou pedir Ajuda com vocês Pra vocês Né E também Pra mim Né Pra acontecer Né Pra todo mês Aí Ter um pet De graça Pra gente 100% Atualizado Demorou? Então é isso Rapaziada Tamo junto Aguardem os próximos vídeos Que vai sair Durante a semana Mostrando Esse pet Prévia E muito mais Tá Vídeo-aula também E é isso Tá bom rapaziada Tamo junto Aquele forte abraço E Fá Lu É nóis Que camisa foda Tá maluco 100% Atualizado É rapaziada É ruim de aturar Tchau 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 Tchau